Aqui no Brasil, os primeiros autotestes para detectar a Covid-19 devem chegar ao país na próxima semana. A gente mostra agora para você o uso, os cuidados e como saber se a pessoa está ou não infectada. Brenda vive nos Estados Unidos há sete anos. Ela e a família já precisaram usar o autoteste. Lá, eles compraram o produto na farmácia, bem perto de casa. É muito prático de usar. Descobrimos que não era Covid, graças a Deus, mas é uma paz que traz para a gente poder ter a consciência de que ou a gente está positivo ou a gente está negativo e proteger também outras pessoas. Aqui no Brasil, a Anvisa publicou a resolução que aprova a comercialização e o uso do primeiro autoteste para Covid. A empresa autorizada pela Anvisa a importar os autotestes é aqui de Brasília. Os produtos, eles serão trazidos da China. A previsão é que a venda já comece a partir da próxima semana. O preço de uma caixa com o autoteste ainda não foi divulgado. Isso porque tudo depende do valor do dólar e dos custos para a importação. Na Europa, Austrália, Canadá e nos Estados Unidos, existe tanto a possibilidade de comprar o autoteste em uma farmácia ou recebê-lo gratuitamente do governo. Para os norte-americanos, ele é vendido em qualquer farmácia por 10 dólares a unidade. Aqui no Brasil, isso significaria um custo de cerca de 60 reais. O autoteste pode ser utilizado entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas. É importante lavar o nariz antes de fazer o exame. Na embalagem, já vem a haste com algodão, o cartão de teste e o produto reagente. A haste é bem menor do que aquela utilizada nos laboratórios. É preciso inseri-la em uma das narinas cuidadosamente e girar por 10 vezes. O resultado sai em 15 minutos. Se aparecerem duas marcações, uma linha no T e uma no C, significa que o resultado é positivo para a Covid. Se aparecer só a linha no C, o resultado é negativo. E caso a linha no C não apareça, significa que o teste não foi válido. O teste é apenas por uma triagem, ele não é um diagnóstico. Caso dê inconclusivo ou positivo, o paciente tem que se deslocar a um profissional de saúde, a um ambiente autorizado, para que ele refaça um teste novamente e seja feito toda a sequência de tratamento do paciente.